Olá! Semana passada não teve quartas da hora, eu espero que tenham percebido. Meu plano era fazer um quartas da hora sobre o Spellslingers, o jogo de celular de... Magic, que a Wizards lançou de surpresa sem avisar ninguém. Mas semana passada, nossa, semana passada eu tava estragado da vida. Eu tive uns problemas no voo, pra quem não sabe, eu tava em Santa Catarina, e aí foi triste porque o Renan Maio foi na Epic pra me encontrar, ele veio de Santa Catarina e foi na Epic me encontrar enquanto eu estava em Santa Catarina. Desculpa aí, Renan. E deu problema com o voo, o voo atrasou, perdeu bagagem, foi uma merda espetacular. E aí eu não consegui gravar o quartas da hora e não teve semana passada. Mas eu baixei e comecei a jogar o Spellslingers. E se eu dissesse que eu não gostei, eu estaria subestimando a minha sensação com o jogo. O Spellslingers, ele pega tudo que eu acho de pior no mercado de games mobile e coloca uma skin de Magic, isso aqui não é Magic de verdade, é uma skin bizarra, em que eles estão tentando ser atrativos pra crianças. Crianças. Eu ia falar três anos ou menos, mas não, são só crianças. Eu não gostei do design, eu não gostei das animações, eu não gostei da jogabilidade, eu não gostei das mudanças de regras, eu achei o jogo... Eu não gostei da interface de usuário, eu não gostei da progressão, eu achei ruim de entender as habilidades dos planetas em si, eu achei que o tutorial segura muito a mão. Assim, eu realmente, realmente não gostei, como há muito tempo eu não desgostava de um jogo de celular. Ah, e como a cereja no bolo, ele faz... Assim, eu já tô há algum tempo planejando um vídeo sobre as técnicas que o Magic Arena usa pra tentar predar as pessoas que têm problema com jogo de azar e controle de impulso pra comprar mais e mais e dar mais dinheiro. E caraca, o Spellslingers pega tudo que o Arena faz e multiplica a enésima potência, tá ligado? Ele parece, sei lá, Raid Shadow Legends ou qualquer um desses outros jogos chineses famosos por ser uma fonte interminável de compre mais, compre, compre, compre. Honestamente, eu não sei se o jogo é Pay to Win. Eu não faço ideia se ele é Pay to Win. Eu não terminei o tutorial, isso é o quanto eu não gostei do jogo. Eu me senti muito incomodado jogando o jogo e ver que ele é só um card game genérico, ultra genérico com a skin de Magic me deu um... Eu não acho que você é uma pessoa pior por gostar de Spellslingers mas eu não pretendo voltar a jogar, tá ligado? Foi um negócio bem impactante pra mim, no mau sentido. Só que aí eu falo isso e me sobra quase 12 minutos ainda pra falar, né? Então, bom... Eu tô levando ainda pra vocês o vídeo de Santa Catarina provavelmente vai sair semana que vem o vídeo sobre Santa Catarina e eu tenho ainda um preview de Dominária Unida pra revelar aqui pra vocês. Que, como vocês bem sabem... Nossa, imagina se eu deixo pra colocar o preview só no último segundo do vídeo. Mas não sei se vocês sabem, toda coleção eu faço uma análise beneficente pra angariar fundos pra ONGs relevantes e em troca eu faço análise da coleção ao vivo. Pra Dominária Unida, a ONG escolhida é a Sociedade Protetora dos Animais. E quando eu tô gravando esse vídeo a gente não chegou nem na meta da análise ao vivo. O que eu vou dizer obrigado, eu acho, vai facilitar bastante a minha vida se eu conseguir gravar as análises ao invés de precisar fazer uma live de 27 horas. Eu já fiz um vídeo no começo do mês perguntando sobre o que vocês gostariam de mudar na análise ao vivo, se ela for acontecer. E uma coisa que apareceu muito recorrentemente foi que ela começasse mais cedo. Isso daria certo. Eu não sei se você sabe, mas domingo, domingo dia 28, será o aniversário da Isis. E eu devo dizer, ela não está super feliz de fazer uma live de mais de 20 horas de duração começando no sábado à noite. Então provavelmente se a gente bater a meta da análise ao vivo, ela deve ser feita na... Deve começar no sábado bem mais cedo. Tô pensando 1 ou 2 horas da tarde. Se você gostaria de doar, é importante saber, a gente já tem para sortear entre as pessoas que doarem mais de 25 reais para a análise beneficente, duas caixas de boosters de Dominar United. Cada uma veio de doação diferente e ambos pediram para permanecer anônimos. Se eu faço só dois sorteios mesmo, vai fazer lidar bastante a logística de envio. Caso você queira participar do sorteio, caso você queira ajudar, caso você queira ver a análise ao vivo, o link para isso é apoia.se barra dominária unida. E lá você vê todos os tiers, todas as recompensas, tudo que temos a ganhar participando da análise beneficente de Dominária Unida. Cara, imagina que louco, eu podia pegar meu preview de Dominar United e eu podia colocar no apoia-se. Eu podia colocar no apoia-se e deixar ela visível somente para a galera que doou para a análise beneficente. Se eu fizesse isso, a Wizards provavelmente nunca mais me mandaria um preview na vida. Provavelmente seria uma péssima ideia. Ah, eu não sei se vocês sabem como funciona um preview. A Wizards, antes da coleção, eles entram em contato e perguntam, olha, você gostaria de receber um preview para... Correção, correção. Como era para funcionar e como funciona normalmente. Vamos dizer normalmente mais as vezes. Como era para funcionar, eles normalmente, idealmente, entram em contato antecipado, falam, escuta, gostaria de fazer um preview da coleção X na data Y? Aí você diz que sim ou que não. Se não, tudo bem. Se sim, beleza. Assinam um terminho de confidencialidade e passam-se alguns dias, o produtor de conteúdo recebe o preview. Já teve vez, e idealmente, eu fico muito feliz quando a gente recebe o preview com semanas de antecedência, porque aí dá para bolar um negócio mais elaborado. Já aconteceu algumas vezes de receber o preview, assim, com um ou dois dias de antecedência, e aí é pauleira. Mas também já aconteceu, é como eu falei, o que já aconteceu algumas vezes, talvez seja porque já ter o termo de confidencialidade assinado, e eles não tem que ficar atualizando isso toda vez, mas vira e mexe acontece de eu estar viajando, e quando eu volto tem 90 e-mails, não nos spam, 90 e-mails relevantes na minha caixa de e-mail, eu vou pegando eles do mais novo para o mais velho, e aí eu descubro, tipo, no dia 20, que eu tenho um preview para lançar no dia 24, que ele está na minha caixa de e-mail esperando. E aí eu tenho que fazer alguma coisa mais corrida, e isso não aconteceu dessa vez? Não, 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 não. De forma alguma? Não, isso jamais teria acontecido. É por isso que eu tenho esse vídeo tão bem preparado para mostrar o preview, entendeu? Se eu tivesse visto perto da data de lançamento que esse seria o vídeo para mostrar o preview, então isso faria com que o vídeo fosse basicamente o Elbin rolando por 15 minutos para mostrar o preview rapidinho e trollar a galera que vai tentar ficar pausando o vídeo para conseguir ver a carta. Esse é um preview oficial que foi concedido pela Wizards of the Coast, e apesar de ter sido inteiramente... Hipoteticamente teria sido culpa inteiramente minha se eu não tivesse me planejado para lançar esse preview no dia 24, eu fico feliz que a Wizards me mande previews. Eu reclamo, e Deus do céu, o quanto eu já briguei com os caras para mandarem as cartas em qualidade grande, tá gata? Você vai ver a carta, comparado com o nível de qualidade do vídeo, você consegue ver minha espinha na cara melhor do que você consegue ver a carta do preview. Mas eu sei que isso não é culpa da Wizards Brasil, e eu descobri recentemente que eu já sabia que a Wizards era chata pra caramba com imagens em alta definição das suas cartas. Eu descobri recentemente que as lojas WPN Premium elas podem receber imagens em alta definição de algumas poucas cartas que eles passam a poder usar aquelas imagens na sua linguagem de marketing, no seu material de marketing. E, caramba, eu não sei o que eu fico mais embasbacado, o fato de que a Wizards é extremamente protetiva com a imagem em alta definição dos seus assets, ou com o fato de que eles usam isso como ferramenta de marketing pra algumas poucas lojas selecionadas que participam do programa WPN Premium. Talvez eu faça um vídeo um dia sobre o programa WPN Premium. A versão curta é que as lojas WPN Premium são as lojas que são do caralho. Tem um monte de exigência pra você conseguir o título de WPN Premium. Tipo, lojas WPN são lojas oficiais de Magic. As WPN Premium, elas têm um monte de obrigação a cumprir, elas precisam... tem que ter um tamanho mínimo, tem que ter mesas e cadeiras seguindo um padrão de conforto, tem que ter ar-condicionado, tem que ter... até o estoque tem que estar organizado de um jeito X. Tem uma série de detalhes que a loja precisa cumprir e mandar fotos e vídeos provando que cumpriu pra elas se tornarem WPN Premium. Quem sabe eu faço um vídeo um dia sobre isso? Podia, sei lá, pegar um logístico e conversar sobre isso, ou podia fazer sozinho, como vocês acharem melhor. Quatro minutos e meio ainda. Yep, isso deu super certo. Ah, eu suponho que eu não tenho muito mais o que enrolar, né? Eu gosto de receber preview. Como eu disse, eu xingo a qualidade da imagem, mas eu ainda gosto de receber. Então, vamos botar o preview aqui pra vocês. E esse foi o preview. Não, não vou ser tão com o nosso, não. Meu preview aqui é o assustador retorno de Braids. É uma saga de três mana com adiantar leitura. Que é uma habilidade nova de dominário unida que basicamente permite que você escolha em qual capítulo da saga ela vai entrar em jogo. Se você escolher um capítulo adiante, ela não faz os efeitos anteriores. Então, no primeiro capítulo, você pode sacrificar uma criatura se você fizer isso, cada oponente descarta um card. No segundo capítulo, você volta uma criatura do cemitério pra sua mão. E no terceiro capítulo, o oponente alvo pode sacrificar uma permanente que não seja terrena nem ficha. Se ele não fizer isso, ele perde dois de vida e você compra um card. Não é a carta mais roubada. Corta ela aqui pra galera que não viu e que lá atrás veio pro último segundo do vídeo pra ver se tava só pra proslar, só pra proslar, galera. Não é a carta mais forte do mundo. Tem aquela saga de cinco mana do Nicol Bolas que eu acho que tá muito na proximidade dessa. Mas ela tem três efeitos ela tem três efeitos razoáveis. Nenhum dos três vale três mana por si só. Mas eu acho que todos eles, aliado ao fato de que você pode adiantar a leitura, eu posso fazer três manas e já baixar ela no terceiro capítulo e ela faz o efeito sacrificado, tá ligado? Só três manas, o oponente alvo e o sacrifício permanente. Se não fizer isso, ele perde dois de vida e eu compro um card. Não parece uma ideia muito boa fazer isso, na real, mas eu posso. Eu posso fazer três manas pra voltar, já vou entrar no capítulo dois, botar uma criatura de cemitéria pra minha mão. E aí no turno seguinte vai fazer o lance do oponente de sacrificar um permanente. Honestamente, eu não consigo imaginar uma situação, ok, talvez eu consigo imaginar uma situação que eu tivesse muito corrido, mas eu acho que é uma saguinha incomum, bem honesta. Os três capítulos são ok, eu gostaria de aproveitar os três pra fazer as três manas. eu não estou particularmente feliz com a forma como personagens que morreram no passado da lore estão voltando agora em Dominária Unida. A Braids não me chateia tanto porque não foi ela a ela que voltou, é tipo uma versão, não é uma versão espiritual dela, mas é uma versão monstruosa dela, uma versão pesadelo dela. E aí beleza, mas o Airtai voltar zero bala a 100% foi um negócio que muito me chateou. Esse estilo de arte todavia do Açador Realtor de Braids eu achei muito, muito bacana. Não tem nada a ver com Magic e é justamente por isso que eu achei tão bacana. É uma completa quebra de paradigma, é uma completa mudança do que a gente espera de uma carta de Magic e ainda ilustra perfeitamente bem a loucura e violência que a Braids representa. Só que pra quem não sabe a Braids é uma a sécula da cabala é uma carta que é banida de Commander. Eu jogo Commander desde, sei lá, 2009 ou 2010 e eu nunca vi essa carta não ser banida. Unicamente porque ela é muito chata de se jogar contra a a versão nova a versão nova ela ela é menos mana ela faz ela é menos mana e ela é menos trabalho de lidar com porque os sacrifícios dela são opcionais mas se o cara não sacrifica você compra coisa. Então ela é uma versão bem mais tranquila pro Commander e bom não vejo muito porque seria porque banila eu acho que tipo ela ainda é um Monoblack Control chatão mas não é aquele chato tipo caralho tô perdendo meia hora da minha vida aqui é aquele chato tipo nossa que é que chato seu mano vamos outra então tô tranquilo com ela o Assustador Retorno de Braids todavia é uma carta pingando flavor gostei bastante eu gostei mais da carta pela arte e pela história que ela conta do que eu gostei do efeito da carta em cima quanto efeito ela é bastante ok e sei lá mano vou passar um café falou tchau 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 A CIDADE NO BRASIL